Um dia extremamente maravilhoso para você, aqui é o Rodrigo Almeida. Estou aqui em uma das nossas opções encantadoras. Aqui o contraste da piscina lá com o lago, um dos lagos lá de baixo, são duas cachoeiras, uma porção de edificações muito bem acabadas, restaurantes, salão de festa e muito mais. Eu vou mostrar para você aqui que tem duas cachoeiras dentro delas. Se você é proprietário ou você busca uma propriedade com características especiais, alto padrão, pra gado, agricultura, lazer, você precisa entrar em contato conosco pra ver. Essa aqui é uma das opções, tá? Se você é proprietário também e deseja vender, entre em contato com a gente. Vamos acompanhar aqui os detalhes. Agora estou aqui na região de um dos lagos, acabei de filmar lá de cima. e vamos lá, vamos acompanhar as opções. Vou dar alguns takes aqui pra vocês verem o detalhe dessa propriedade, vão se encantar. Você precisa conhecer. Agora na região das casas. Olha isso. Um pouco mais perto delas. O caminho para a cachoeira. Essa aqui é a maior que tem. A outra está do lado oposto da propriedade. Já vou mostrar pra vocês a cachoeira. Olha só. Essa aqui é a água que vai lá pra cachoeira. Fluxo 24 horas. Estou pertinho dela aqui já. Está chegando o momento. Estão ouvindo o barulho da cachoeira? Estamos chegando. Olha essa força. Olha o barulho que já consegue ouvir daqui. Olha a força disso. 24 horas. Agora lá de baixo pra vocês verem. Olha que espetáculo. Olha. Vamos lá. E para fechar, essa beleza. Lindo. Abaixo vai ter os nossos contatos. Envie uma mensagem agora. Se você busca vender a sua propriedade ou você tem interesse nessa propriedade ou em opções similares a ela. Um abraço. Deus abençoe.